Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um quadradinho de crochê. Muito fácil de fazer, fica muito bonito, e nós podemos utilizar ele para fazer várias peças aqui no crochê. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos então esse quadradinho, inicialmente vou fazer aqui o anel mágico. Vamos fazer uma corrente. Agora dentro desse espaço nós vamos fazer um ponto baixo e duas correntes que servem como o primeiro ponto alto dessa carreira. Vamos fazer uma corrente de separação, laçamos e dentro desse espaço nós vamos trabalhar ponto alto. Fazemos uma corrente, no mesmo lugar trabalhamos ponto alto. Uma corrente e ponto alto. Continuamos assim até ficarmos aqui com 12 pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui no final da carreira, fizemos aqui a última corrente e ficamos com 12 pontos altos. Vamos puxar bem esse fio, deixando aqui bem fechado o nosso círculo mágico. E agora para finalizar essa carreira, nós vamos vir na segunda corrente depois do ponto baixo, pegando de trás para frente. Vamos trazer essa argola aqui para trás. Fazemos aqui duas correntes. Podemos cortar esse fio. Depois de cortar esses fios, nós podemos passar eles por dentro dos pontos aqui, aleatoriamente, tá? Apenas para irmos escondendo esses fios. Depois nós cortamos o excesso deles. A mesma coisa vamos fazer com esse outro fio aqui. Terminamos então essa primeira parte, vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Vamos laçar a nossa agulha. E agora, essa próxima carreira, nós podemos começar em qualquer um desses espaços que temos de uma corrente. Então, vamos colocar a agulha aqui e vamos fazer metade aqui de um ponto alto. Laçamos, voltamos no mesmo lugar e trabalhamos metade de um ponto alto. Laçamos, no mesmo lugar, trabalhamos metade de um ponto alto. E agora, nós vamos tirar todas as laçadas de uma vez só. Fazemos três correntes. Vamos para o próximo espaço de corrente e vamos fazer a mesma coisa. Tiramos aqui duas laçadas. No mesmo lugar, fazemos metade de um ponto alto. Voltamos e fazemos metade de um ponto alto. E agora, laçamos e tiramos todas elas de uma vez só. Fazemos três correntes. E vamos no próximo espaço de uma corrente repetir o mesmo ponto. E agora, vamos fazer o mesmo ponto alto. Dessa forma, então, nós vamos continuar repetindo até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, ficamos com o trabalho dessa forma. Olhem que lindo que fica. E agora, fizemos já as três correntes aqui. Vamos vir nesse primeiro ponto aqui em cima, pegando de trás pra frente. Vamos trazer essa laçada aqui para trás. Aqui, nós podemos fazer as duas correntes e cortar esse fio. Depois, nós escondemos ele aqui por trás dos pontos. Depois de terminar toda essa parte, nós vamos trocar de cor novamente. Vamos fazer aqui um nó. Vamos laçar a nossa agulha. E podemos começar em qualquer um desses espaços de correntes aqui, tá? Então, eu vou começar aqui... Trabalhando um ponto alto. No mesmo lugar, fazemos mais um ponto alto. Voltamos e fazemos o terceiro ponto. Dessa forma. Agora, trabalhamos duas correntes. No mesmo lugar, vamos fazer mais três pontos altos. Agora, nós vamos laçar a nossa agulha. E no próximo espaço, nós vamos trabalhar três meio ponto alto. Então, nós laçamos e vamos tirar as três laçadas de uma vez só. Laçamos, fazemos mais um meio ponto alto. E mais um meio ponto alto no mesmo lugar. Laçamos, no próximo espaço, repetimos os três pontos. Trabalhando aqui, meio ponto alto. Laçamos a agulha. No próximo espaço, nós vamos trabalhar mais um leque. Fazendo aqui o segundo canto do nosso trabalho. Com três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. No próximo espaço, nós vamos trabalhar mais um meio ponto alto, ficando com três pontos. No próximo espaço, nós repetimos. Próximo espaço, nós vamos trabalhar o terceiro canto, fazendo aqui três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira, tá? Vamos trabalhar assim até o final. Chegando no final da nossa carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos finalizar esta carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que nós temos aqui. fazemos uma corrente, voltamos no mesmo lugar e trabalhamos aqui um ponto baixo e duas correntes que servem como o primeiro ponto alto da carreira. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto. No próximo também. Dentro do canto do nosso trabalho, nós vamos fazer agora dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. A partir daqui, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, nesse primeiro ponto alto, nós fazemos ponto alto. Vamos no próximo. No próximo também. Sem fazer nenhuma corrente de espaço, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, vamos lá. dentro desse espaço, nós vamos trabalhar dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Depois, fazemos aqui ponto sobre ponto, exatamente como fizemos aqui, dando a volta aqui em toda a nossa peça. Chegando aqui no final da nossa carreira, o nosso trabalho está ficando dessa forma. Olhem que bonito que ficou essa mescla de cores, né? Mas, vocês podem trabalhar com qualquer outra cor que vocês desejarem. Para finalizarmos esta carreira, nós vamos vir aqui na segunda corrente que nós temos. depois do ponto baixo, trazemos essa laçada aqui para trás, fazemos duas correntes e podemos cortar esse fio. Quem quiser fazer mais carreiras de pontos altos aqui em volta, também pode, tá? Isso fica a critério de cada um de vocês. Quem quiser fazer mais quadradinhos e unir um no outro, também dá para fazer uma peça bem maior, né? Dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.